Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser o VAR, o árbitro de vídeo. Veio para inovar, mas tem recebido muitas críticas dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Para a gente tratar do tema, temos as presenças de Wellington Campos, jornalista da Super Rádio Tupi e o ex-árbitro internacional FIFA, Daniel Pomeroy. Wellington, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Arena Esportiva. Alô Rui, um abraço para você, para os amigos do programa. Estamos juntos, vamos falar do árbitro de vídeo. Eu não gosto não. Eu também não. Digo para você que também não gosto. Daniel Pomeroy, você foi árbitro FIFA na quadra do futsal, atuou também no campo, muitos anos como árbitro, tem uma vasta experiência a nível internacional. Um abraço pela sua presença e obrigado. Obrigado pelo convite, Rui. Um abraço para o Wellington Campos. E vamos tocar nesse ponto que está sendo crucial, principalmente no Campeonato Brasileiro. É verdade. Bem, eu vou começar com o Daniel Pomeroy, porque ele esteve dentro de quadra e dentro de campo também. Como árbitro internacional FIFA, a maior experiência foi no futsal, mas também no campo teve a sua experiência. E, claro, conhece todas as regras de futebol. E essa é uma inovação, que começou com um chip na bola e aí depois tanto se falou, a televisão tanto massificou, tanto pediu o árbitro de vídeo que apareceu. Mas as polêmicas estão aí. Daniel Pomeroy, você é contra ou a favor do árbitro de vídeo? Eu sou a favor, mas desde que sejam tomadas decisões concisas, rápidas e eficientes, não se pode perder tanto tempo para a tomada de decisão. Este está sendo o maior problema que todos nós estamos vendo durante o transcurso das partidas. Rui? A mesma pergunta faço para você, Wellington. Você já disse logo no início que é contra, mas eu tenho que perguntar. Por que você é contra o árbitro de vídeo? Logo, quando um grande amigo, uma pessoa que você também gosta muito, Manuel Serapion Filho, que foi um grande árbitro FIFA, juiz de direito, lá da Bahia. E ele é um dos criadores do árbitro de vídeo. É verdade. Do jeito que ele pensou o árbitro de vídeo, eu gostava. Não do jeito que a FIFA acabou colocando. E escrevi no blog que a gente tem no site da Itatiaia, há uns anos atrás, eu disse, olha, eu não gosto, porque não vai vender cerveja. Mas eu errei. Está vendendo muito mais cerveja nos botiquins, nos bares, nos restaurantes, do que imaginava. Porque o árbitro de vídeo, ele, e fiz uma matéria também com um cara chamado José Roberto Reit, que você também trabalhou com ele, e o Daniel conviveu maravilhosamente com ele também, anos e mais anos, e ainda convive, graças a Deus está cheio de saúde, nosso Reit. E dentro daquela personalidade do José Roberto Reit, ele disse assim, Weren, você vai ver muitos árbitros se escondendo atrás do árbitro de vídeo. E foi legal você começar com o nosso Daniel Pomeroy, porque o árbitro de vídeo, ele é árbitro auxiliar. Exato. Ele não é o árbitro principal da partida. Perfeito. Só que, o que a gente tem visto, e aí o Daniel vai me ajudar, vai me corrigir, vai me condenar, vai me dar amarelo, vai me dar um vermelho, vai me expulsar do programa. A gente está vendo que o árbitro de vídeo está pitando o jogo. Ou eu estou errado, Pomeroy? Não, você está certíssimo. Você está certíssimo. O árbitro de vídeo está sendo a muleta ou a bengala do árbitro principal. E isso não pode ocorrer. O árbitro está perdendo o seu poder de decisão, que a regra 5 lhe faculta, lhe determina. Isso tem sido muito ruim. Você falou muito bem com o Chip, gol não é gol. Isso teria sido solucionado na Copa de 1966. Se o Arthur Gottfried, diz, da Suíça, teria, com o auxílio do Arthur, da bola, entrou dentro do Eich Hall, do Olho de Águia, auxiliar do Tufik Bakramov, da União Soviética, certamente não teríamos problema. Como nós tivemos problema agora no jogo internacional em Bahia, que o internacional reclama que a bola ultrapassara totalmente a linha de meta e a câmera postada e o ato de vídeo não puderam garantir ao ato Braulio da Silva Machado, FIFA, de Santa Catarina, que a bola ultrapassara na sua totalidade a linha de meta. Aí continua a gerar a tal dúvida que persiste a todo mundo até o momento. O Wellington, não sei se eu estou errado, mas pelo que eu tenho observado e tenho ouvido também vocês na sua Rádio Tufi, os demais colegas e tudo, na TV, lido também as matérias nos jornais, na internet, e pelo que eu tenho observado, eu tenho sentido que os árbitros estão com medo de tomar as decisões. E aí o que eles fazem? Eles passam para o árbitro de vídeo, passam para o momento eletrônico, como é aquilo que você disse, e o Pomeroy concordou. O Pomeroy até falou da regra 5, da arbitragem. Você sente isso, realmente, que o árbitro, pressionado por A, por B, torcida não, porque torcida não tem no estádio, mas ele com receio, ele está jogando praticamente decisões que ele deveria tomar para o momento eletrônico? Rui, com certeza é isso aí. Eu vou pegar um lance bem fresquinho, que foi o gol do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense, o gol do Ribamar, Lucas Ribamar, número 9. E aí o que acontece? É um jogo que não teve nem televisão para o Brasil. Eu me lembro, conversando com os técnicos no estádio de São Januário, eles me disseram, olha, só tem transmissão de TV para o VAR. A CBF só gerou imagem para o árbitro de vídeo naquela partida. E um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, já ganhou o prêmio seguidamente como o melhor árbitro do campeonato nacional, o Rafael Claus, que é um cara que apita direitinho, de muita personalidade, ele está muito próximo do lance no meio campo, quando o Bruno Gomes, garoto do Vasco, rouba a bola e ele está próximo, faz com a mão, que é para seguir o lance, que não houve a falta. Na sequência, o Bruno lança o Ribamar, que dribla o zagueiro, algo parecido, chuta, a bola bate na trave e entra o gol do Vasco da Gama. E aí, daqui a pouquinho, ele é chamado, vai lá, confere e anula esse gol. Aí o Daniel vai me socorrer também, Rui e Guilherme, pelo seguinte, que é, o árbitro não tem que ter essa decisão ali, não é a do árbitro. E vou lembrar de um outro lance, de um jogo de Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, no estádio Independência, o Atlético sufocando o Cruzeiro, desculpa, o Atlético sufocando o Cruzeiro, o Cruzeiro rouba uma bola ali perto, lá do direito, perto da grande área, faz um contra-ataque, sai o gol do Cruzeiro. Esse Pedro Rocha, que hoje está no Flamengo, se envolve numa confusão com o jogador do Atlético, agora não lembro quem, os dois foram expulsos e papapá e gol do Cruzeiro, lá, 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 tá, tá, tá. Daqui a pouco vem o árbitro de vídeo e diz, não foi gol, foi falta na origem da jogada, deu falta a favor do Atlético e era um lance perigosíssimo. Se tivesse ainda o Galo, por exemplo, um Ronaldinho Gaúcho, um Éder Aleixo, um Nelinho que jogou lá também, certamente seria gol do Atlético. Imagina a confusão que criou. Como também foi no jogo internacional e Botafogo, que sai o gol do Botafogo e aí dão uma falta lá no meio-campo do Babi, que para muitos o próprio atacante forçou uma falta ali no meio-campo. Então, de repente, em cima do que você me perguntou, desculpe ter alongado um pouquinho mais, mas dando o exemplo, está apontando um pouquinho mais de personalidade dos árbitros para aqui quem apita sou eu. Um Haidt, um Pomerói, um Bregalda da vida, para citar alguns árbitros cariocas que a gente gostou muito de ver. E aí, Pomerói? Concordo com você, Wellington. Principalmente no gol do Botafogo. O Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, estava próximo ao lance, no lance do Babi, do Matheus Babi. Lances se prosseguiram várias vezes, e aí sai o gol. A falta tem que ser originária no ataque ou no momento do gol. Não são lances extremamente retroativos, como aconteceu agora com o Rafael Trassi, o paranaense Rafael Trassi, no quadro da FIFA de Santa Catarina, no pênalti contra o Botafogo, que para mim e para muitos não ocorreu. E ele afiançou, manteve o poder de decisão dele e confirmou a penalidade de massa, apesar de até ter sido chamado pelo ato de vídeo. Domingo, São Paulo e Fluminense. Paulo Roberto Alves Araújo, do Paraná, marca um pênalti a favor do São Paulo. O ato de vídeo corretamente o chama para revisar o lance. Ele revisa o lance e volta atrás da sua decisão. Agora, o que me deixou mais estupefato no momento foi por que o assistente levanta a bandeira para marcar falta, para marcar pênalti ou falta do ataque. Até hoje, a gente não sabe a tal explicação. Agora, o que a gente nota, o árbitro de vídeo está aí. Não começou agora, já tem um tempinho. Wellington, me ajuda aqui. Tem o quê? Dois anos de árbitro de vídeo? É o segundo campeonato, né? É, a Copa de 2018, já tivemos o árbitro de vídeo. É o que tivemos no Mundial de Clube de 2017 também. De 17 para agora, três anos. Então, se quiser, a Copa do Mundo de 18, tá bom, vamos botar dois anos. Eu acho que já deu um tempo para as pessoas saberem como é que funciona. Afinal de contas, a FIFA, a Confederação Sul-Americana, todas as confederações a nível mundial, UEFA, enfim, todas elas já fizeram mais do que simpósios, reuniões. Então, vocês realmente concordam? E parece que os árbitros aqui no Brasil, aqui no Brasil, vamos falar nível Brasil, estão realmente com medo de assumir uma determinada jogada, que ele é que tem que assumir, e aí empurra para o árbitro de vídeo. Falta realmente personalidade à arbitragem. Seria isso, Pomeroy? Em parte, sim, concordo com você. Nós tivemos um lance do jogo do jogo do São Paulo e Vasco em São Januário, corretamente assinalado a penalidade máxima pelo Wilton Pereira Sampaio. O goleiro do Fernando Miguel se adiantou escandalosamente. E por que o árbitro de vídeo teve que chamar o árbitro? Se era o lance que o árbitro assistente teria que ter visto o avançar do goleiro do Coisa. Então, coloque-se muito na conta do árbitro de vídeo o poder de decisão que cabe ao árbitro e aos atos assistentes dentro das quatro linhas. Perfeito. Em cima disso, Rui, concordando com o Daniel Pomeroy, sabe o que é? É o medo de errar. Ser punido, né? É o medo de errar. Veja bem, se eu tenho um recurso do vídeo, se eu tenho um olho eletrônico, por que eu não vou usar esse olho eletrônico? É importante dizer para os nossos telespectadores o seguinte, que não há um diálogo do árbitro de campo com o árbitro de vídeo. O Daniel vai me socorrer nisso aí também. O árbitro de campo não fala assim, ô Daniel, você que está aí na cabine, eu acertei ou errei esse lance aí. Não funciona dessa maneira. Porque tem comentarista de televisão, tem comentarista de rádio, cara que escreve em sites, jornais, achando que o cara do campo pergunta para o árbitro de vídeo, para o VAR, se ele acertou ou se ele errou. Não existe esse tipo de diálogo. É o que o Daniel já até falou. Olha, vamos revisar o lance tal, o lance tal está em revisão, porque pode ter acontecido isso. aí é o auxiliar árbitro de vídeo que vai pedir ao árbitro que caso ele queira, vai lá na televisãozinha, que o gatito deu um bico e pode pegar um gancho pesado nos próximos dias, consultar. Falta a personalidade. E tem que... O que nós temos que ver com os atos do Brasil? Um pouco mais de personalidade na hora de decidir e menos medo de errar. Não sei se o Daniel concorda comigo nessa situação também. Concordo. Comerói, nós estamos em cima do laço para terminar essa parte do Arena. Já na segunda parte, essa pergunta que o Erington fez, eu vou transferir para você. Já já a gente volta aqui no Arena Esportiva tratando deste assunto que é muito palpitante, o árbitro de vídeo. Já já, no Arena Esportiva. E aí,